E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, o negócio é o seguinte, eu estou indo no Drive-Thru, né? E eu tô indo, mano, com a minha Porsche Panameira, rapaziada. Eu quero chegar no Drive-Thru, né? E fazer um pedido. Eu já vou fazer logo o pedido que o carro da frente fazia, mas a ideia é ir com o Porsche, né? No Drive-Thru, pra Drive-Thru, olha o jeito que eu falei. Pra pegar aí a reação do pessoal que estiver por lá, né? Pra ver o que, como que o pessoal que tá em volta ali reage com o meu carro, né? É um carro preto, um pouco escuro, né? Passa um pouco despercebido, porém, né? Vamos fazer esse vídeo. A gente já fez com todos os carros que eu já tive, a gente já fez de mini-moto, a gente já fez de muito, muitas formas, né? Então, eu tô querendo ir lá hoje de Porsche Panameira. Vou dar um rolê antes na cidade aqui, ver o movimento, né? De repente eu gravo alguma coisinha pra vocês. Lembrando aí que eu tô num processo de compra de moto nova no canal. E essa moto vai ser de um de vocês. Eu fiz o link de uma rifa de R$10,00 apenas, pra vocês participarem e poder ganhar essa moto. Vai ser uma moto aí, mano, de mais ou menos uns R$15,00 até R$20,00. Então, vai valer bastante a pena ir ou, se preferir, a pessoa fica com o valor, né, mano? Vamos fazer o seguinte? Vamos no rolêzinho aqui? Vamos no rolêzinho. O link tá na descrição desse vídeo aqui. Ó, vamos partir aqui, ó. Vamos dar um acelero aqui nessa avenida. E depois, vamos direto pro drive-thru. É, rapaziada, saí pra dar um rolê aqui de carro, mano. E os meninos de espiar aqui, muito louco aqui. Acho que me acompanha, tá ligado? Me ofereceu uns doces pra vender. Alfajor, tá ligado? Eu falei, mano, beleza. Vou comprar aí o alfajor de vocês. Mas eu quero comprar todos, tá ligado? Pra ajudar os piar, mano. Pra ajudar os piar. Então, vamos ver aqui, mano. Ó, tá aqui na porta, mano. E aí? Salve. Beleza. Aí, ó. Salve. Tá vendendo aí o alfajor? É, isso aqui. Não, mas esse aqui é o palito da alegria, tá ligado? É tipo o alfajor, só que ele tem mousse no meio, tá ligado? Esse aqui é o bravo, esse aqui é o bravo. Esse aqui tem o ômega 3, é o top termo, deixa a pele caseira. Eu vou até passar a visão, né? Tá vendendo pra nós tomar um whisky ali, cê mocado. Esquece. Ó, não é assim? Esquece. É... E é baratinho. Quantos que é cada um? Mano, cada um. Cada um é cinco. Cada um é cinco? Eu ia levar tudo que vocês tivessem aí. Nossa. Pera aí, nós busca lá. Nós busca lá. Não, mas vocês estaram, senão vai vir com um caminhão aí. É lógico, esquece. Esquece. Idéia. É os três? É, os três, miado. Fazer quinzão. Dá quantos? Quinzão, mano. Quinzão? Quinzão, miado. Que cê puder fazer aí pra dar uma força pra lá. E cês ia da onde? Mano, a gente ia daqui, só que a gente vai pra Maringá, pro Carana, Arapomas. É o forte lugar vender. Mas aí cês trampam com isso? É, nós trampam só com isso. Vendendo na rua. Tipo, tipo você tá passando no calçadão. Eu vou pegar e falo, ô, bonitão. Você que é rico, bonito e poderoso. Não é bom. Você vai lá comigo? Eu nem ia te reconhecer direito, porque lá em Maringá o povo eu não sei. Aí assim, eu já ia parar você, ia te tratar como uma pessoa normal e ia vender pra você. Ia tentar, né, no carro. Não dá pra usar nada? Tô com um cara boa esse docinho aqui, mano. Mano, e assim, é simples, mas é gostoso. É bem feitinho, pode ter certeza. Quem faz eles aí? Ele, assim, é a mãe do amigo nosso. Minha tia. É a tia dele, no caso. E assim, é simples, mas é gostoso. Como cês se chama mesmo? O meu nome é Elias. O meu é Guilherme. E o dele ali é? Ele é o Uber, ele é o Giovanni. Ele é o cara dos pilotos aí, os caras o piloto. Então demorou, ué? Eu vou levar os três então, é o que tem, mano? Se tivesse uns 50 aí, hein? Nossa, ia fortalecer. Então. Ó, mano, já que eu não sei nem quantos que eu tenho aqui, hein? Ah, cê é patrão, rapaz. E se não tiver? Lógico que tem, rapaz. Nada, viado, mas ó, falar pra você, o que você puder fazer pra nós? É, dar uma força pra nós? Mas e se não tiver o dinheiro? Ah, se não tiver o dinheiro, você leva, não é? Deixa eu te falar, ô, Mike, só de você parar, você já deu uma atenção, porque... E, querendo ou não. Eu não sei, eu não sei se outras pessoas fazerem isso. Hã? Tipo assim, só de você parar e dar uma atenção, no caso, tá ligado? É o que eu falo pra... Cadê o Navarro, aquele... Bicho, tá, meu irmão? É que assim, é o que eu falo pra todo mundo. Quem não compra, o que custa dar uma atenção e parar e falar, ó, hoje não, mas muito obrigado, gostei do seu trabalho. Vamos ver, ó. Que nem você, você parou e deu uma atenção. Foi legal. É, pode crer, eu tava dando um rolê, só vendo ali... Pode ir pá. Vocês passam na frente do barzinho ali, tinha umas minas ali? É, daquele jeito, né? Já dá pra fazer um pé. Vai, ó. Mas é o seguinte, então. É os três, né? É os três. Não, aqui os três, né? Faz três por dez pra rachar as vezes. Não, demorou então, ó. Vamos ver quantos que eu tenho aqui. Quantos que eu tiver aqui, vai, mano. Ah, é? Eu acho que eu... Nossa, eu acabei de passar no caixa ali, ó. Cinco mil. Eu não sei quantos que tem, mano. Vem aí. Eu acho que... Nossa, mano. Soltou, mano. De coração. Quantos que tem? Quantos que tem? Não, desconheço. Vixe, mas... Vixe, mas ganhou um dia. Ah, é, mano. É louco, moleque. Eu agradeço, mano. De coração, tá ligado? Eu não sei se vai postar o vídeo, mas, ó, nós vamos tomar um whisky e a bala. É a bala. É o que eu não queria fazer, tá ligado? Um whisky. Já, ó, é o trampo de vocês, não é? É verdade. Tá ligado? O trabalho deles aí é vender os docinhos. Vocês vão lá em Maringá vender, né? Mano, em Maringá, Pucarana, Arapó. E, mano, isso parece cidadezinha. Tá no rolo... Encontrei aqui na... Encontrei aqui andando na avenida, tá ligado? Do nada, do nada, rapaz. Do nada. Mano, vende doce e fortalece nós. Então, é o que eu tinha na carteira, ó. Porque não é maloqueiragem, mano. Vocês vão ver aí, ó. Sobrou foi nada, viu? Olha lá, rapaziada. Se você não comprar, você fala assim, Ah, não tem, parceiro. Só de separar seu carro e falar com nós. Ô, mas é isso aí, então. Da hora, mano. Só agradeço. Bom rolê pra vocês aí. Vamos, mano. Só agradeço. Tamo junto. Falou? Ô, só vou falar... Só vou fazer um pedido. Tem como você dar uma aceleradinha, não, Panoi? É, claro. Só para dar uma barulhinha aqui. Eu nunca vi uma delas. Hã? Nossa senhora. Deixa eu te falar. Uma foto também vai pedir muito, mano. Uma foto. Não, cara que não. Ah, Zé é louco, Zé é louco, Zé é louco. Hã? Esquece, esquece, caralho. Esquece, porra. Mas não, meu tio. Primeira vez, conheci o like, parceiro. Não, que é a primeira vez, me deu. Até agora eu só tinha visto no Facebook, no YouTube, por causa da vinha de moto. Vou dar uma acelera aqui, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Hã? Vamos, vai, vai. Vou colocar no neutro. Pá. Neutro bagunzinho. Hã? Márcio, vamos ver. Pode acelerar? Opa, vamos ver. Márcio, bota pra cortar. Ó, ó. Márcio, esquece, esquece. Márcio, senhora. Esquece, esquece. Esquece. É isso, rapaziada? Mike tá estourado com um Porsche de mais de um milhão, tá bom? Esquece, rapaziada. Valeu aí, rapaziada. Ô, viado, deixa eu falar, tira uma foto. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Aí, rapaziada, vou tirar uma foto com eles aqui, ó. Tá ligado? E é isso, ó. Aí, rapaziada, tira uma foto aqui, né? Ó a maquininha aí, ó. Ó a maquininha, né? Deixa eu passar o pé de carro, hein? Mostra o Mizuno de mil reais que tá furado, porque... Tá certo? Deve ser o mais confortável, tá ligado? Né? Aí, rapaziada. Ó o Mizuno é furado, vai falar pra você. Ó o fotinho. Tô bonitão. Vai lá, vai lá. É nada, tirou o Gui? Vamos ver, vamos ver. Vai lá, deixa ele tirar uma também. Deixa ele tirar uma também, mano. Ó, deixa ele tirar uma também, mano. Cadê a maquininha? Vixe, pega a maquininha. Hã? Vai. Felicidade dos meninos. Vixe, esquece. Deixa o like no vídeo lá, hein, coutinho? Lógico. Hã? Já vai, já vai. Paco, Paco, sempre. Esquece, esquece. Vai, tira aqui, cara. Ó, muito lindo. Vai, tira aí também. Vamos tirar outra. Vamos tirar outra com o Giovanni agora, vai. Tremeu, hein? Tremeu, terminou. O homem tá tremendo. Aqui, ó, tira aqui, ó. Rapaz, tá louco com esse aí, velho. Nossa, esquece. Mas ficou com efeito aí, parece que eu tô com blanche, mas ficou bonitão, hein? Não, ficou da hora. É isso, rapaziada. Agradece aí, hein? Deixa eu te falar. Espero que você curta o doce. É nóis, mano. Pô, só agradeço, mano. Atenção de coração mesmo. Vou lançar um pra minha mãe, pro meu pai e eu vou comer o terceiro, hein? Pô, pode ver, mano. É nóis. Só agradeço. Nossa, esquece. Falou, patrão. Falou, patrão. Aí, rapaziada. Foi os três docinhos, hein, mano? Três docinhos aqui pra conta. Vamos comer, né, mano? Mano, tem aquela dieta, os moleques, eles saem felizão, mano. Que da hora, hein, tio? Mano, acho que eu tinha ele na carteira, uns 40 reais, tá ligado? Uns 40 reais. Então, docinho ali, né? Vai dar pros meninos curtirem a noite aí, depois no dia de trampa. Os caras estavam até emparrar a maquininha ali. Tá bom, agora... Ai, meu Deus. Deixa eu fechar isso aqui, mano. Tá apitando tudo. Não para de apitar, velho. Enquanto não colocar o cinto, tá ligado? Agora parou. Então, vamos pra casa agora, né? Encostar lá. Lembrando aí, ó. Tá saindo vídeo no canal todo dia, no meio-dia. Outras seis horas da tarde. Então, fica ligado aí pra não perder os vídeos. Descer aqui a avenidinha aqui, ó. Porcizão. Mano, você é louco. A internet desse carro é muito bonita, né, mano? Chave demais, tio. Chave demais, rapaziada. Ó. Nossa. Você é louco, pai. Você é louco. Ó a reduzidinha. Mano, tem que lançar de um escape, hein? Lançar de um escape aqui. O negócio vai ficar louco. Ó, rapaziada lá. Sai daquele jeito. Pô, é isso, né, mano? Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então. Tava indo ali comer. Ia gravar ali pra vocês, mas acabei entrando nesse vídeo. Então, vou encerrar por aqui, porque foi um vídeo legal. Foi um vídeo bacana. Deixa o likezão aí, que ajuda a gente demais. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.